Eu acho que é assim, eu tenho que ter o meu ponto, que eu falo, não, isso sim, isso não, é da minha cabeça, é isso que eu faço. O que eu falo, o que tá passando é tipo, as pessoas comentam, mas é o que eu acho que já não é legal tá aparecendo, entendeu? Mas é o que a minha cabeça acha legal, que ponto que passa. Se eu achasse que tudo que eu achasse, me preocupasse com o que as pessoas pensam, eu não ia brincar jogo de verdade, ia fazer igual muita gente sair se vazado, eu não ia participar de nada, eu não ia me cobrir cabeça, que às vezes eu acho que eu tô passando do ponto, mas é o que eu acho. Entendi. Mas eu passei, olha isso, eu danço, rebolo, vou até o chão, subo, brinco. Pensa aqui, compara eu com a maioria das pessoas aqui, eu sou uma das que mais brincam. Eu, vocês, a Maroca, a Lia, o Eli, as pessoas que mais brincam. Cadu? Mais ou menos. Cadu foi passar o selinho na boca do Serginho e já saiu vazado, ele não é? O Eli já não, o Eli já brinca mais, entendeu? Agora Fernanda, Dourado, Cadu, já tem um certo receio. O Michel eu nunca vi brincando muito assim também. É, ele não participa. A Elenita também falava, mas ela chegava um ponto dela também. Cada um tem o seu ponto de limite. Eu não... Tem sim, o Serginho ficou super com vergonha aqui de demonstrar o negócio, mas fez. Mas é o ponto que ele acha que já tá passando do limite, cada um tem um ponto. Não, nem que ele é passando do limite, é que... Não, eu fiquei com vergonha. Não, então, tem um ponto que você já acha que tá passando, o ponto que você tem... Nossa. Ô, obrigada, Brasil. Tem um ponto... Por que é isso? É porque a gente não tá dormindo. Cada um acha que... Cada um tem seu ponto. Sorte? Sorte? Não vai ter mais jogo da verdade. Pode ser que me engano. E é isso, eu também acho que eu tenho o meu ponto. Aí, quando eu tô... Quando eu tô passando, eu falo, meu, tipo, as pessoas tão comentando, brinco assim, mas não que eu me preocupo tanto assim com as pessoas, é o que eu acho, o meu ponto. Tá tão gostoso. E olha, eu ligo de comentar, por exemplo. Ah, foi lógico. Eu comento tudo sobre mim, tudo. Minha relação, eu e o Eli, o Eli tá passando do ponto, o Eli tá meio... O auge dos seus 25 anos, tá super empolgadinho ali. Eu falo de tudo, se eu tivesse encaração, você acha que eu ia falar disso? Hum. Dá remédio de calvície pra ele? Ele tá tomando remédio de calvície mesmo? Não, falei pro Michel dar, né, pra ver se apaga um pouco o fogo do menino. O bruto? Apaga o bruto, como ele fala? É. O auge dos seus 25 anos, né, já confinado aqui, dormindo junto. Não que ele não é, ele é super respeitador, mas você vê que ele tá, assim... Lucky. A gente bem sabe, né, Bia? Ele fica abraçando você toda hora com o jeito. É, ele fica... Você mais... Você consegue se reservar mais em relação a isso, né? Eu tenho que ir com vontade de me faltar. Tem que reservar, né? Mas ele não desrespeita, ele não fica, né, fazendo coisas que não devem. Mas você vê o jeito dele, ele vem me beijar com aquele desejo, com aquela coisa, vem, se queima, me abraça. Mas ele não desrespeita, entendeu? Jamais conseguiria aguentar como você aguenta. Ele não vem com... Você conseguiria? Não. Nunca? Nunca. Vem no meu pescoço, vem, me gruda, vem, me beijar. Você tá boa. Se fosse um boy fazendo um filminho... Cavalaca. Mas eu não chegaria no funcionamento, obviamente que não, mas teria as passadas de mão. Só. Sexo é uma coisa que eu jamais faria aqui. Você vê uma coisa que é proibida. Quando é proibido, como eu te falei, né? É proibido. É mais coisa do ex. Dá mais empolgação quando é proibido, né? Mas não é proibido, né? Ah, é? Pelo amor de Deus, na minha cabeça é. Nossa Senhora. Aí que tá, aí é um limite que eu jamais faria uma coisa dessa aqui na casa. Será que a gente fica deitado com o negócio na cabeça, a gente conversando, sabe que fica apagado? Fica. Fica. Então, quando eu vou ficar na sua cama, vou dar nossas bolachinhas. A gente vai arrasar, lindas, eu comendo horrores, né? Você não ia aguentar, Serginho? Ai, gente, tá melhorando, olha. Ai, que bom, minha massagem. Eu tava tão preocupado. Ó, já não posso dizer o parampampam. É, não posso também. Ai. A gente dá as puxadas, será que a tamanha ficou de boa? Com certeza. Olha, uma vida, uma vida. É, mais uma, não vamos matar, não. Não. Aí ela vem aqui com a gente. Eu matei um. É isso aqui, ó, Cacau. Olha ali, matei ali. Posso dar uma coisa idiota pra vocês? Ah, não, mata não. Você acha tão bonitinho o pensamento? Tipo, às vezes a gente não vê, tipo, uma formiga andando a gente dar um peteleco? Eu não dou. Não, mas tem gente que faz isso, certo? É. É uma vida. Todo mundo já fez isso. Eu já fiz, você já fez? Eu já fiz. Aí eu já falei pro meu amigo assim, meu amigo adora fazer assim. Falei assim, cara, pode parecer bobo o que eu vou falar. Imagina se um gigante chegasse e desse um peteleco na gente. Não é? Tipo... Eu vou pôr ela lá e rodar pra ir pro outro lado. Deixa ela ir. Mas e se ela picar, gente? Não pica, essa aí não pica. Com certeza? Uhum. Tá bom. Eu batei o pé longo aqui que pica. Nossa, Bia, eu não quero... Sabe que uma vez eu ir... Eu não quero olhar minha cara, Bia. Eu nunca fiquei tão... Você tá lindo. Ai, bicha! Olha eu! Vai falar que eu tô bonita? Tá boa! Você não fica feia. Ah, tá boa! Eu tô um ó! Não tá nada. Seu cabelo tá ok aqui. Eu tô feia, é pra cacilda. Eu gosto de você sem maquiagem. Gosta? Sim. Eu também. A Maraca também gosta de maquiagem. Sério? Eu sem maquiagem? Uhum. Eu sou o ó sem maquiagem. Fica mais natural, Cacau. Olha a minha olheira. Eu também gosto de você sem maquiagem. De mim? Sem maquiagem. Não tá boa. Gente, eu sem maquiagem? O que tem de legal eu sem maquiagem? Você falou uma coisa... Sabe que eu li uma vez uma coisa super bonita? É... Nós somos... Como se fosse Deus... Pra seres... Que precisam da gente. Sim. Por exemplo, você vê um... Vai, um cachorro. É... Acabou de ser atropelado. Ai, eu não sei falar. Com a perna pendurada. Nossa, Cacau. Não, não. Eu tô dando um exemplo drástico. Meu, se você não pegar o bichinho e não cuidar, não levar num veterinário... É igual a história dos gatos. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Então, é sério. A gente pode fazer. Tá? Não precisa ser com a perna pendurada. Pode ser precisando de alguma ajuda. Ele vai fazer o quê sozinho? A gente é como Deus. Ô, Cacau. Pra gente quem precisa. É igual a história dos gatos, né? Hum. Lembra a história dos gatos que você tava contando? Não era você que contou a história dos gatos? É. Porque seu namorado pegou os gatos, eu até hoje tenho gato. Então. Ah, tá. Lembrei. Lembrei. É, a gente é igual Deus pra os bichinhos que precisam. A gente vão deitar pra ver se apaga a gente conversa no escuro. Precisam de alguma coisa, porque eles vão ficar esperando o quê? Esperando a bondade de alguém pra ajudar. É igual quando a gente ficar rezando, pedindo a bondade, né? Pra ajudar, pra fazer coisas na nossa vida. A gente pode fazer coisas na vida de bichinhos, de... Não tô falando de inseto, mas pode ser também, ué. Eles precisam da bondade de alguém. Cara, eu pensei numa coisa muito louca. Os cachorrinhos e gatos e tal, às vezes eles olham pra gente e parece que a gente entende o que eles estão falando, né? Eles se expressam por olhares. Será que existe um ser invisível que a gente ora ou então que a gente pede alguma coisa e esse ser ouve? Não, tô falando do Big Boss. Fica a dica. Falando sério agora. E esse ser ouve e que de alguma forma... Que é um Deus? Aham. Deus, é? É um de Deus. Sim, eu acho que sim. Mas que Deus é uma coisa que ouve, tipo, um gigantão que vai e que faz as coisas acontecerem. Tipo assim, aí se de repente você quer melhorar a sua situação com a pessoa X, ele vai lá na cabeça da pessoa X e arruma um parafusinho e mexe. Não, gente, isso é Deus, é consciência divina. Ou então você brigou com o seu chefe, com algum colega de trabalho, ele vai lá e resolve. Eu acho que Deus move tudo, desde o que a gente, da gente, dos bichinhos. Também acho. Mas como eu falei, eu dei o exemplo dos bichinhos, eu falei como se fosse, porque eles precisam da nossa bondade muitas vezes e de tocar nosso coração pra gente fazer alguma coisa. Faz tanto tempo que eu não vou na igreja. Mas muitas vezes, Cacau, a gente, a gente pede, pede e a coisa acontece de onde a gente menos esperava. Sim. Sim. Por exemplo, quem não pediu pra Deus pra estar aqui no Big Brother? Faz a cara, você é pra câmera, é um glúteo. Tipo... Quantas e quantas vezes, cara, eu pedi. E você, Cacau? Também, muitas. Eu rezei muito. Horrores, Bi. Horrores. Mas eu tinha... Sabe aquela fé? Fé? Ai, a gente tá aqui. É um mês e meio. Também, eu rezei muito. Lá na viagem que eu tive agora pra Salvador, eu falava só assim pro Jimmy. Longe de microfone, nada. Eu só falava assim pra ele. Como Deus é bom. Como Deus é bom pra gente, gente. Como Deus é tudo. Desejei tanto estar aqui, desejei tanto ir pro carnaval. Gente, as coisas acontecem. Se desejar de coração, sabe? Com coração bom, com fé, fé em Deus. E a gente tem que fazer por merecer também, né? Claro. Ter o coração puro, não ter maldade, ter isso, ter aquilo. Rezar e pedir com fé, com força. E fazer por merecer, por que não? E é o que eu tava falando antes, era de bondade, né? Caridade, bondade. Mas você não acredita que quando a gente faz essas coisas, acontecem coisas boas pra gente? Com certeza. Quando a gente faz desinteressadamente. A gente faz porque tocou o nosso coração. Não existe salvação sem a caridade. Mas a caridade tem que ser feita de coração, sem esperar nada em troca. É o amor incondicional. Eu acho. Por melhor que possa aparecer a caridade.